Oi, minhas arteiras, tudo bom? Então, hoje a gente vai aprender a fazer sete laços de Páscoa, tutorial rapidinho pra vocês, nunca fiz tutorial assim, vocês me dizem aqui no comentário se ficou bom, certo? Estou aqui sempre pra escutar vocês, melhorar os vídeos, a qualidade da imagem, tudo certinho. Então, gente, a gente vai aprender a fazer esses sete laços, você pode aplicar ele em qualquer lugar, tá? Bico de pato, aí não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e bora começar o vídeo. Então, meninas, começando o primeiro laço, eu quero deixar aqui pra vocês que todos os moldes que eu utilizar, vai tá lá na minha página, esses laços que vai molde, vai tá lá na página, certo? Então, é só você seguir o passo a passo, ir lá na página, pega os moldes lá e o laço boutique no final do vídeo, já tem vídeo no canal, então, eu não vou ensinar a fazer ele porque eu já ensinei, certo? O pompomzinho que eu uso nos laços também, eu já ensinei a fazer aqui no canal. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.